Vou te mostrar como eu transformei esse código feio, que usa variáveis globais, que é impossível definir a ordem de execução das coisas, tem várias más práticas nesse código, usando programação reativa, recriando a famosa lib RxJS pra usar APIs nativas do JavaScript pra alcançar o mesmo resultado. É isso mesmo, ao invés de usar a biblioteca, vou te mostrar um dos códigos mais curiosos que você pode ter encontrado na sua vida até o momento pra recriá-la usando os mesmos conceitos. Se você nunca ouviu falar sobre programação orientada a eventos, funcional, reativa, web streams, composição ou sobre o padrão pipeline, que é o coração de sistemas operacionais baseados em Linux, então bora comigo! JavaScript é uma linguagem orientada a eventos, ou seja, seu programa inicia, aguarda por ações de usuários e o código responde a essas ações, como cliques de botão, entradas de dados ou até responder a requisições em WebAPIs. Por esse motivo, quando você tá no navegador e precisa receber os dados que um cliente preencheu em um formulário, cria um event listener, como esse que você tá vendo aí na tela. E isso vale pra todos os lugares que JavaScript pode ser executado, como em Node.js, que você pode ouvir por eventos do sistema operacional ou até do seu próprio programa. Em JavaScript, infelizmente, é bastante comum ver implementações como essa, onde você ouve por diferentes eventos e guarda o estado em variáveis globais em seu arquivo. E na hora que vai finalmente usar essas variáveis, roda aí um loop infinito verificando se as variáveis foram preenchidas pra finalmente escrever algo na tela. O grande problema dessa forma de fazer é que o seu código pode facilmente ficar uma bagunça e você não saber quem está alterando o quê. Pode ser difícil entender a ordem de execução e pode introduzir muitos bugs em produção e descobrir só depois que seus usuários estiverem reagindo às suas entregas. Por isso, existem alguns paradigmas de programação que podem facilitar na hora de criar aplicações complexas na web, como Programação Funcional. Programação Funcional é um paradigma que traz uma série de boas práticas que enfatiza a imutabilidade de dados. Diz que uma vez que você cria uma variável, que evite alterá-la pra ajudar a evitar efeitos colaterais indesejados e torna o código mais previsível, ou seja, todas essas variáveis globais que você viu no exemplo anterior deixam de existir. Programação Funcional prega também a ideia de funções puras. Você pode enviar o mesmo valor pra uma função 100 vezes que ela sempre terá o mesmo resultado. Não altera o estado do seu objeto, não suja o contexto e mais. E existe um outro paradigma de programação que usa muitos dos conceitos de Programação Funcional e Orientado Eventos, o que pode ser uma excelente escolha pra nós que trabalhamos com JavaScript. E esse paradigma faz parte do que eu venho falando há muito tempo aqui no canal, sobre processar dados sob demanda. Ao invés de acumular itens em memória, ao invés de guardar valores em uma variável global, você processa cada item individualmente. É aquela coisa de você querer processar 1GB de JSON, carregar todos os itens em memória, pra só depois filtrar e mapear os dados e reparar que estourou a memória disponível do projeto. A melhor prática é processar cada item de forma individual, reagindo a cada item individual, passando cada etapa por vez até chegar ao ponto final. Programação reativa é o nome desse paradigma. Se você acompanha o canal Tempo, provavelmente me ouviu falar sobre como processar dados de forma massiva e escalável usando streams, o que pareceu algo bem similar ao que eu expliquei sobre programação reativa. Não se preocupa, mano, você tá certo. Programação reativa usa streams como fontes de dados, e essa é a principal diferença entre programação reativa e programação orientada a eventos. Pra você que nunca ouviu falar sobre o conceito de streams, stream é uma sequência contínua de eventos, ou seja, quando você lê um arquivo como stream, você na verdade tá carregando o arquivo sob demanda, linha a linha, ele entra em sua função, e você manipula cada item individual sem a necessidade de colocar o arquivo inteiro em memória. Uma característica importante de programação reativa, ou streams, é que usamos um padrão de projeto chamado de pipeline, que é o coração de sistemas baseados em Linux. Pra algo mais prático, imagina que você tem um milhão de arquivos em um diretório. Se você tentar listar todos os itens usando o comando ls, provavelmente o seu terminal vai travar. Faz um teste aí. Vai no seu terminal, entre um diretório que contém arquivos, e digita ls, o sinal de pipe, e o head menos um. O que isso quer dizer? Que o ls, o comando que lista o conteúdo de uma pasta, à medida que vai encontrando itens em um diretório, envia item a item para o comando head, usando esse símbolo bonito chamado pipe. Quem estiver consumindo os resultados que o ls estiver retornando, pode determinar quando parar de receber. O head menos n1 vai receber apenas um item da lista, e informar o ls que não precisa mais de dados. Por isso, em sistemas Linux, tudo é baseado em strings. Pra fechar esse exemplo, o padrão pipeline é um padrão muito poderoso, onde você pode compor outras funções para executar cada item individual retornado pelo passo anterior. Então, nesse comando, ele lista os itens do diretório, filtra só pelo primeiro, imprime o conteúdo daquele arquivo também como um string, então ele conta quantas linhas aquele arquivo tem. É esse o poder que você tem de pegar um arquivo de 10GB, e imprimir no terminal apenas a primeira linha, sem ter que necessariamente abrir o arquivo e travar o seu editor. E esse exemplo segue a mesma ideia de um outro vídeo que eu mostrei sobre como processar gigabytes de dados em JavaScript. Você lê o arquivo sob demanda, converte de CSV para JSON, e conta ocorrências sem travar a tela do usuário. Sensacional, vai! Em 2011, a Microsoft lançava essa, que é uma das maiores e mais importantes bibliotecas focadas em programação reativa, o Reactive Extensions, ou Rx. Ela implementa o mesmo padrão usado nas streams, que permite lidar com sequências assíncronas de eventos e dados. Normalmente, no vocabulário do Rx, você vai ouvir muito sobre o padrão Observer, que é um padrão que o RxJS e as streams são baseadas. O lançamento foi um sucesso, e o Rx foi implementado em várias linguagens de programação. Em Java, é RxJava, em Golang, RxGo, e em JS, RxJS. RxJS foi fortemente popularizado pela comunidade JavaScript depois de ter sido introduzida no Angular, quando a Microsoft e Google uniram forças para implementar um framework definitivo para a web, e consequentemente adotaram o paradigma de programação reativa. A RxJS em si é uma biblioteca que trabalha com operadores, ou seja, funções que ajudam a mapear, filtrar, controlar fluxos assíncronos, alterar como os dados são trafegados dentro do pipeline, e mais. Dá uma olhada nesse exemplo. Você usa o operador from para gerar um stream, ou um observable, para gerar dados a partir de um array. Ao invés de usar o ponto filter de um array, esse array é convertido em uma stream. Cada item dessa fonte de dados é enviado individualmente para o pipe, como aquele exemplo do comando de Linux que eu te mostrei. Após o pipe, tem um operador específico de filtro de dados, que diz que apenas números pares irão passar para o próximo passo. A grande vantagem aqui, é que você poderia consumir um banco de dados que tivesse milhares de linhas, e à medida que os dados estão chegando, você já vai filtrando, enviando para os próximos passos. E aí, usando a função subscribe, ele ativa o processo e aguarda pelo processo ser executado. Como é um stream, esse console será executado a quantidade de vezes que os dados forem retornados pelo processo. É uma forma diferente de programar, e eu acredito que já deve estar subindo fumaça da sua cabeça. Mas não se preocupa, mano. Hoje você vai codificar comigo para entender na prática a parada. Tá, eu não vim aqui para te ensinar a usar o RxJS em JavaScript, mas recriar alguns dos operadores usando funções nativas de JavaScript. Felizmente, JavaScript tem evoluído de uma forma exponencial, e hoje existe uma API incrível para trabalhar com streams chamada de WebStreams, ou simplesmente de Streams API. Por ser algo relativamente recente, nem todo navegador suporta essa API. E como você pode imaginar, o RxJS não usa essa API por estar no mercado há mais de 10 anos, e precisa funcionar em qualquer ambiente que execute JavaScript. Mas isso não me impede de imaginar como uma biblioteca complexa e incrível como a RxJS poderia ser reescrita usando essa nova API do JavaScript. Por isso, nessa aula, você aí que gosta de seguir passo a passo criando alguma ferramenta incrível do zero, vai implementar comigo uma aplicação que permite usuários desenharem na tela usando ou mouse ou touchscreen de seus celulares, além de poder voltar no tempo apagando as linhas que foram escritas. Desenhar na tela é um evento do navegador, então a gente vai reagir a tudo o que o usuário estiver fazendo. Isso quer dizer que você vai finalmente usar programação reativa em uma aplicação que pode facilmente ser aplicada à vida real e relacionar com os projetos que você vem trabalhando na empresa. Ah, e eu sei que web streams, programação reativa e mais são conceitos que poucas pessoas viram e usaram na prática até hoje, mesmo sendo ferramentas incríveis de se conhecer no dia a dia. Por isso, é importante se manter atualizado, refinar os conhecimentos de JavaScript e realmente se tornar aquela referência técnica ganhando respeito pelo time que você tanto deseja. Para isso, eu tenho uma formação completa com o roadmap que te leva desde o nível intermediário ao especialista em JavaScript. O treinamento de S-Expert é um treinamento que eu abro matrículas poucas vezes durante o ano e a lista de espera já tem milhares de pessoas aguardando a próxima turma. Entra na página e entra na fila de espera também, assim eu te aviso quando a próxima turma abrir e você não ficar de fora. Essa é de longe a mais completa formação em JavaScript do mercado e tenho certeza que pode te ajudar a melhorar seus conhecimentos técnicos e ir para um próximo nível. Antes de ir para a demonstração, eu preciso de mais uma coisinha, hein? Deixa o like bonito nesse vídeo e solta um comentário do que você gostou de ver até agora. Eu quero ver a sua expectativa antes e depois de cair para a demonstração. Bom, está na hora de ver isso na prática, né? Então chega de falar e bora para a demo. Como de costume, estou aqui no meu VS Code vaziozão e já vou sair criando alguns arquivos. Então eu vou criar aqui o index.html para a gente criar ali a nossa página para desenhar no HTML e já vou começar criando o nosso HTMLzão. Então eu vou criar o HTML5, vou colocar um título bonito aqui, sei lá, Recreating RxJS Operators Using Web Streams. Legal, sempre importante deixar o nome aí para as pessoas que forem ver o seu projeto. Belezura! Então eu vou criar uma divzona, vou criar uma outra div aqui para servir de linha. Ah, inclusive eu estou com o meu GitHub Compilet habilitado aqui para dar umas sugestões do que pode colocar de código. Então eu vou colocar duas aqui. Essa aqui eu vou colocar uma classe row que daqui a pouco a gente divide e essa aqui também row para a gente fazer duas linhas separadas. Dentro desse primeiro bonitão aqui eu vou dar um div e vou colocar aqui o H1 e vou colocar, sei lá, Use Your Imagination e vou colocar um emoji aqui. Aí a gente pode colocar a instrução e falar assim, ó, Draw in the Canvas Below. Certo? Depois nessa div aqui a gente vai ter mais uma div e eu vou ter um elemento canvas, certo? Então eu já passo um idzão aí para esse canvas e chamo ele de canvas. Se o canvas não funcionar na máquina das pessoas, você pode colocar aqui Get a Better Browser Bro. Beleza? Depois eu vou ter mais um div com a class row que a gente já vai criar. Ó, e ele já lembrou aí o que a gente vai fazer, ó. Vai ser um button aí com o id e eu vou chamar de clearbtn para a gente saber o que é. Beleza? Então eu estou aqui na pasta, só tem ele. Eu vou inicializar um projeto Node.js para a gente ter um servidor rodando bonitinho. E eu vou instalar uma biblioteca chamada browser sync arroba 30203. Certo? Para quê? Para qualquer alteração que a gente fizer no navegador ele já atualizar o servidor ao mesmo tempo. Beleza? Então vamos para o package de JSON que ele criou aqui. Vou colocar aqui como start. E aí, ó, ele já sugeriu um monte de coisa aqui, né? Mas vamos fazendo aqui. Então vai ser o npx browser sync depois start menos menos server menos menos watch para observar qualquer alteração e o files também, ó. Ele colocou todos os files aqui para a gente HTML CSS JavaScript É exatamente isso que eu preciso. Então vou salvar vou vir aqui vou dar o npm start Vamos ver como é que essa tela está. Ele já abriu um navegador aqui para mim vou colocar aqui para a gente ver certo? Não tem nada de mais inclusive, né? Deixa eu te mostrar antes de onde eu peguei esse projeto, né? Sempre importante a gente dar crédito às pessoas aí que a gente se inspirou. Então, ó, nesse cara aqui eu peguei basicamente aí o projeto de assinatura certo? Que é o que eu te mostrei no início do vídeo então aqui ele está limpando a assinatura mas é o que eu falei ele está usando aqui programação orientada a eventos certo? Só que, ó, o código está naquele que eu falei, ó está uma prática de ficar alterando valores ali de forma global e no final, ó ele usa um super loop que fica atualizando o canvas o tempo inteiro, né? Então, ó, ele tem esse request animation frame aqui para ficar escrevendo na tela e um monte de outras más práticas então eu basicamente peguei a ideia do layout dele e quero transformar um pouco dessa funcionalidade e adaptar para o que a gente quer para construir o nosso projeto eu também dei uma olhada em um outro projeto que usa o RxJS então deixa eu ver se ele vai carregar então aqui, ó, o que ele está fazendo? é uma aplicação em Angular certo? e aqui ele pode desenhar da mesma forma só que aqui ele já está usando o RxJS a gente não vai instalar o RxJS a gente vai fazer isso do zero mas repara só aqui estão alguns dos operadores que a gente vai também se basear para criar nosso projeto e aqui tem exatamente o que a gente precisa fazer então olha que legal, ó ele está falando assim, ó quando acontecer o evento mouse down ou seja, quando eu cliquei comecei a clicar aqui eu quero fazer o seguinte eu quero usar o pipe ou seja, quando esse evento chegar eu vou começar o processamento aqui então o que mais que eu preciso fazer? eu vou usar o switch map vou explicar um pouco mais a fundo o que é esse switch map depois mas já vamos entender qual que é a ideia quando eu uso o switch map eu falo o seguinte, olha nesse momento o que for retornar para o subscribe não vai ser mais a cadeia de eventos do mouse down eu estou trocando a minha fonte de dados a minha fonte de dados agora vai ser quem? vai ser o mouse move por quê? porque para eu escrever eu preciso do movimento do mouse o clique aqui é só para inicializar então no momento que eu cliquei para inicializar eu tenho que trocar o foco e falar assim, tá eu já sei que você inicializou agora eu quero os eventos do mouse beleza o que mais que ele está fazendo aqui, ó à medida que esses dados chegam ele já usa o pipe aqui para mandar cada item individual ali para frente certo? beleza aí tem dois operadores aqui bem bacanas, ó ele fala o seguinte, ó eu vou pegar o mouse move até que alguém use ou o mouse up ou o mouse leave o que isso quer dizer? no momento que eu soltei o botão do mouse não é para ele escrever mais é só para escrever enquanto eu segurar o botão do mouse beleza? perfeito ou se eu sair, né se eu sair daqui, ó ele para de escrever também mas eu acho que se eu for para cá olha lá, ó beleza? só para escrever dentro desse canvas e ele tem aqui também o pairwise que a gente também vai trabalhar então o que ele quer fazer? o pairwise vai falar o seguinte, ó eu quero o evento que veio de dentro do mouse down então você guarda ele em algum lugar e você meio que concatena ele junto com os dados do mouse move por quê? porque para a gente escrever aqui, ó eu preciso da entrada, né então eu preciso do ponto inicial até onde ele vai então se você olhar o código que ele usou aqui, ó ele falou assim, ó o ponto anterior que ele estava e o ponto corrente então é sempre assim para a gente poder desenhar eu preciso saber de onde é o ponto de um lado para o outro perfeito? então a gente vai basicamente fazer esses operadores do zero usando a mesma ideia mas não vamos usar Angular não vai precisar de nenhum compilador não precisa de TypeScript não precisa de nada vai ser JavaScript puro na veia e aí, vamos ver? então bora ver então eu já vou fechar isso aqui tá na descrição também qualquer coisa se você quiser acessar esse código para poder ver mas é sempre importante falar então já tem aqui algumas coisas, né não tá bonito mas, pô o objetivo não é ficar sofrendo com o HTML, né porque o nosso objetivo é cair para o código então tá package.json pode fechar o terminal pode fechar também porque qualquer alteração que a gente fizer vai refletir no navegador tá, o que eu quero fazer? bom, primeiro de tudo eu vou criar aqui um style para a gente pelo menos formatar na verdade eu vou desligar aqui cara o nosso compilor para ele não ficar dando spoiler do código que eu vou fazer então eu vou falar o seguinte ó para todo mundo para toda a página eu quero um font family então eu vou trocar essa fonte aí você pode escolher a que você quiser também mas eu vou escolher essa monospace aqui ó beleza? é importante ter o ponto e vírgula aqui para você ver então quando eu salvar você já pode ver que todo o documento alterou a fonte né beleza vou colocar com o maiúsculo aqui ó só para começar bonitinho aqui eu vou aumentar um pouquinho esse zoom para ficar mais fácil quando a gente estiver depurando essa aplicação o que mais? bom, agora a gente precisa trabalhar também no row aqui mas ó se a gente for reparar se eu for dar um scroll para o lado ó ele fica mexendo, certo? então eu quero desabilitar isso então eu vou aqui no nosso body e vou dar um overflow hidden vou até comentar aqui né cara desabilita o scroll então agora ó se eu tentar dar um scroll para o lado ele não funciona nada nem para baixo por quê? porque quando a gente estiver desenhando ele pode se confundir entre mover a tela ou desenhar na tela beleza o que mais que a gente precisa fazer? pô vamos fazer mostrar o campo do canvas né então lá no campo do canvas eu vou colocar uma bordinha vai ter dois pixels vai ser aquela com pontinho né e eu vou colocar como cinza então vamos ver lá ó lá ó já apareceu bonitinho lá a área do canvas ou seja essa área que as pessoas vão desenhar certo? o tamanho agora nem importa daqui a pouco a gente vai mexer nele também beleza vou colocar uma bordinha também para ficar mais bonitinho né mano vou colocar uma bordinha de 15 pixels olha lá a bordinha arredondada o que mais? vamos colocar um cursor também para ele colocar aquele de jogo né o crosshair então ó quando eu chegar o mouse em cima a diferença do meu cursor antes e depois né então ó lá o mouse antes e depois estão bem diferentes belezura o que mais? bom vamos tentar trabalhar nessas classes do row aqui então antes de tudo eu vou colocar uma classe aqui chamada container pra que? pra gente espaçar ele né que ele tá bem coladinho aqui na tela então vai ser aqui em cima ponto container e aí eu vou dar um padding de 20px então ó repara que tudo desceu um pouquinho ó ficou um pouquinho mais pra baixo então a gente já consegue ver mais bonitinho aqui beleza agora vamos fazer a nossa linha né então o row a gente vai usar o display flex beleza? e aí o que eu vou fazer? eu vou fazer algo similar com o que a gente vê no bootstrap né dividir ele em 12 colunas pra aumentar o tamanho dele aqui então eu vou colocar aqui também vamos criar ela primeiro né que foi inspirado do bootstrap né então ó lá col é só col né que é coluna média 12 então vai ser o que? vai ser o flex vai passar aí 0 0 100% então se alterar não mudou nada vamos colocar a próxima que a gente já viu a diferença né e eu vou colocar aqui o max width em 100% então coloquei aí pra que? pra quando a gente for alterar isso aqui via JavaScript a gente ter o poder de aumentar ou diminuir esse cara se a gente quiser a gente pode colocar aqui também né pode colocar um width sei lá de 800 aí ó já ficou bem grandão né mas eu quero fazer isso dinâmico deixa 100 ele vai iniciar e usar pequenininho mesmo e aí via JavaScript a gente altera ele beleza de layout é isso mano tem um botãozinho clear aqui depois a gente vai pintar o que a gente tiver que pintar aqui no nosso projeto pra gente não perder tempo beleza que que eu vou fazer agora vamos criar um arquivo aqui chamado index.js e aqui eu já vou pode ser depois do style já vamos importar ele né então o script ó tem o script module aqui que vai ser o index.js pra gente usar ecmascript module usar o melhor padrão possível pra JavaScript então salva se não deu eu significa que ele carregou certinho aí tá primeira coisa que a gente precisa fazer agora vou até dividir aqui ó é fazer o que a gente precisa pegar esse elemento né que é o canvas então ó o id dele tá como canvas então const canvas é igual a document get element by id e pega o canvas vamos pegar o botão também ó clear btn a gente faz a mesma ideia ó então coloca aí os dois com o nomezinho beleza só isso só isso por enquanto já pra gente não perder tempo já vamos criar o context então vou chamar de context do canvas get context e passa aí de 2d pra que? pra que a gente use isso aqui pra poder escrever na tela beleza uma última coisa cara vamos criar uma função aqui chamada reset canvas e aí ela pode receber o tamanho ou a largura na verdade é largura e tamanho né e eu vou falar o seguinte eu vou pegar quem é o pai daquele elemento canvas então canvas parent element pra poder aumentar o tamanho dele então canvas.widget aí se alguém passar a propriedade a gente usa ela se não a gente seta do zero né então vai ser parent client width e vai ser 90% do tamanho do pai né pra ele ficar dentro do quadradinho dentro de toda aquela div o height vai ser a mesma coisa e agora aqui vai ser o client height ele vai ser o mesmo tamanho mais 50% já vou chamar esse reset canvas aqui embaixo pra gente ver o resultado e em seguida eu vou dar o context .clearRect pra que? pra ele limpar toda a área do canvas então ele sempre começa do zero canvas width canvas high e em seguida a gente pode setar a cor da linha né depois a gente vai ver isso funcionando na prática mas já vamos colocar aí vai ser stroke style vou colocar green pra ficar mais simples possível e vou também passar o line width que vai ser 4 né que é a grossura da linha que a gente foi imprimir então salva aí você vê que o tamanho já mudou aqui também né é que aqui o meu eu tô com zoom né então se a gente vê aqui o tamanho dele parece que não tá sendo setado né então vamos dar uma olhada no nosso código aparentemente a gente criou a classe com o MD12 mas nem usou né então vamos usar ela também pra gente ver o resultado né então vai ser aqui e aqui class e a gente cola ele aí vamos ver agora ah agora sim ó agora ficou grandão né ou seja se eu puxar um zoomzão vamos ver se eu atualizo ele fica sempre do mesmo tamanho aí quando a gente for pro mobile você pode clicar embaixo aqui ó e atualizar a tela ele vai se redimensionando aí dependendo da tela então ele sempre vai usar o tamanho do pai pra poder fazer esse tamanho belezura mano é isso que a gente precisa pra agora vamos continuar aqui então o index.html eu já posso arrancar fora certo porque eu já tenho todos os elementos que eu preciso já tá inicializando o canvas e agora a gente precisa primeiro pegar o evento ali do clique né quando baixou o botão ali no nosso elemento canvas a gente usa ele então eu já vou criar um outro arquivo chamado operators então o primeiro elemento que a gente vai usar aí vai ser o from event esse from event lá no rxjs que que ele significa ele significa que a gente vai transformar os eventos do navegador como document click por exemplo ou botão ponto click em um elemento em uma fonte de dados do rxjs ou seja nesse elemento aqui toda vez que rolar um clique ele vai fazer o que ele vai mandar pro pipe ele vai usar o map então nesse caso aqui é como se fosse uma função mesmo então vai falar o seguinte pra cada elemento eu vou simplesmente imprimir o resultado dele e aí você pode ver que o resultado dele toda vez que ele clicou foi o event time então o primeiro operador que a gente vai recriar vai ser o from element aqui então bora lá eu vou criar um cont from event e ele vai receber o target né então precisa ser o elemento html e o name e eu já vou dar um export export no from event pra aí a gente poder usar lá no index.js tá uma boa prática é sempre a gente fazer os js docs então vamos fazer isso vou colocar aqui as aspas o próprio vs code já indica algumas coisas então o nosso event target vai ser o target e o event name aqui vai ser o que vai ser uma string e o que ele precisa retornar bom você ainda não sabe né mas eu tô falando que a gente vai fazer tudo usando javascript strings certo então eu vou colocar aqui returns e ele vai ser o que vai ser uma readable string ou seja readable string significa que é uma fonte de dados beleza perfeito agora se eu deixar o mouse em cima ele já vai sabendo qual que é o tipo dos valores então fica bem legal event name string e o target é o event target que é os nossos elementos do html beleza então eu já vou lá pro index.js e vou falar o seguinte ó from event então vou importar ele lá em cima dá um ponto js e vai ser aonde vai ser no canvas né então quando acontecer o que quando acontecer o mouse down eu quero transformar ele em uma fonte de dados em um stream certo quando a gente tá trabalhando com streams você pode ver aqui que ele tem uma API bem diferente então a gente usa o pipe through pra poder mandar pra outro step né mandar por exemplo imagina que eu quero pegar esse clique e mapear os dados pra só depois imprimir na tela então eu uso o pipe through ou eu uso o pipe true pra encerrar o processo então eu vou falar o seguinte vai ser o pipe true obrigatoriamente ele precisa de um destino e o destino em web streams são as writable streams então vamos ver como isso funciona e writable stream aí ele recebe um write ele recebe o que a gente chama de chunk então chunk é o pedaço daquele dado e eu vou dar um console.log nesse chunk só pra você ver se funcionou ou não certo? então eu vou dar o ctrl s se a gente ver lá no nosso terminal vou até deixar ele normal aqui vai dar um erro porque ele falou assim ó cara eu não consigo ler o pipe true porque a gente ainda não implementou a nossa função vamos implementar lá que isso aqui vai ficar bem legal vamos lá no throw event eu preciso do que? eu preciso de uma readable stream certo? então eu já vou dar um return new readable stream e ele recebe alguns parâmetros então ele pode receber o start essa função restart é quando a gente tá inicializando a nossa base de dados então é ela que a gente vai usar então eu vou ter o controller e ele tem o cancel também lembra da coisa que eu falei pra você do terminal o ls tava mandando dados ali pra outra etapa certo? e aquela outra etapa poderia falar que não quer mais receber dados então quando alguém falar pra gente que não quer mais receber os dados a gente pode falar o que quer fazer perfeito então eu vou falar o seguinte cara eu vou guardar na verdade em uma variável aqui que vai ser o listener já te explico porque então o listener vai ser basicamente uma função que vai receber o evento lá do botão ou o evento do html que seja e vai usar esse controller pra passar esse dado pra frente então o inqueue é só passe ele pra frente beleza? e é o que eu quero fazer como a gente já tá trabalhando no html normal a gente vai usar o target .add event listener e aí em qual evento? o evento que foi passado pela função e ele precisa de uma função de callback que vai ser o nosso listener perfeito? é isso aí tá por que você guardou uma variável aqui e não só criou ele aqui? porque na hora que a gente for usar o cancel a gente precisa remover esse evento certo? a gente não quer que esse evento continue sendo ouvido depois que alguém mandou parar de ouvir da fonte então a gente já faz o processo contrário a gente usa o target remove event listener mesma coisa event name e passa o listener só isso? só isso mano vamos ver se funciona vou salvar vou pro navegador não tem erro aqui quando eu clicar é pra gente ver algum log cliquei a lá clicar bem bacana né? então nesse momento tudo já está funcionando como uma stream então a gente transformou esse clique do botão em uma fonte de dados agora cada item cada clique que a gente vai recebendo aqui vai passar por dentro dessa fonte de dados beleza? já temos o from event então a gente só leu ele aqui e tudo que a gente está recebendo a gente vai mandar pra uma writable stream pra receber cada resposta individual e printar na tela esse writable stream você poderia usar pra salvar no arquivo pra renderizar a tela pra chamar uma outra web API e assim por diante então ele é sempre usado esse pipe tool e esse writable stream para o final para a saída beleza? eu quero te mostrar mais um operador pra gente criar hoje então vou abrir aqui no rxjs de novo e olha lá ele tem esse interval certo? que é o mesmo set interval que a gente já conhecia só que o set interval aqui é como como stream como observable então vamos implementar esse cara aqui pra gente ver o quão simples é e depois a gente vai avançando então aqui mesma ideia const interval a gente precisa receber os milissegundos e precisa retornar esse valor pra frente então se você quiser copiar aqui o nosso gs docs vai ser bem parecido então ele vai receber aqui o ms certo? então o ms que é um number não tem outro parâmetro e retorna também uma readable stream por quê? porque ele vai gerar os dados tá? então a gente vai receber o number aqui e ele retornaria talvez uma readable stream então bora lá mesma coisa importa ele o interval lá no nosso index agora ao invés de usar o event eu vou usar o interval que a gente acabou de usar ali e aí sei lá vai ser a cada 200 milissegundos ele vai imprimir provavelmente undefined aqui ou a gente escolhe o que ele vai imprimir certo? então é uma readable stream é uma fonte de dados por isso que eu comentei o from event então vamos lá interval mesma coisa return new readable aí eu vou usar o evento start certo? por que o start? porque ele vai inicializar esse objeto e já vai começar a enviar dados explico depois quais são os outros tipos também beleza? precisa do cancel? precisa mano quando alguém mandar essa stream parar ela tem que parar o intervalo também então vou fazer algo bem similar let interval id e vou usar ele pra fazer o nosso set interval o mesmo que você já está acostumado a um tempão então ele precisa receber aqui o nosso ms pra saber de quanto e quanto tempo ele precisa rodar e aí ele precisa começar a prover dados então como ele prover em dados? usando o controller então esse controller vou dar um controller ponto enqueue e aí o que a gente pode fazer? geralmente no set timeout ali a gente pode retornar a data atual qual que é o tempo que está ali atual e pra cancelar a gente dá um clear interval no interval id beleza? então no start a gente começa a sediar os dados começa a mandar dar os dados pra quem quiser ouvir criar a fonte de dados e no cancel é como a gente faz ele parar como a gente para porque senão ele vai ficar criando criando e criando salvei vamos voltar pro html e ó olha lá nosso interval já está funcionando então o date now já está funcionando perfeitamente legal? então já temos o interval e já temos também o from element interval eu criei mais pra você entender como funciona ele mas a gente no finish não vai precisar usar ele então pode matar ele daí vou deixar só o from event salva aí garante que ele está funcionando então quando clica no elemento se eu clicar fora não vai funcionar só pra funcionar dentro do canvas com as coordenadas do nosso objeto belezura mano belezura agora o que a gente pode fazer vamos pegar mais um operador pra gente copiar e colar eu vou usar agora o operador map o map é basicamente uma função de callback que vai manipular cada item então se liga só está retornando de 1 a 5 aqui certo? e ele está somando cada item que chegar aqui ele vai somar mais 10 então ó 1 mais 10 dá 11 2 mais 10 dá 12 e assim por diante beleza? então a gente vai iterar em cada valor só que é como a gente substitui o for ou for each por exemplo usando programação reativa o for, for each while são de programação imperativa beleza? é um outro paradigma então pra gente usar o for each que a gente quer a gente usa essa função beleza? vamos lá então vai ficar bem fácil agora o map como é transformação de dados ou seja alguém passou o valor anterior pra mim eu preciso manipular ele e mandar ele pra frente a gente vai usar um outro tipo de stream vamos já criar aqui nosso calma aí vamos criar o gestdocs depois de criar a assinatura da função então vai ser um map e o map ele só pede uma função certo? então é só uma função aí que ele vai retornar vamos dar uns enters aqui e já vamos colocar aí o comentário então o fn vai ser o que? vai ser um function e ele vai retornar o que? uma transform stream porque transform é transformação lembra? readable fonte de dados estou lendo read transform transformação de dados é o intermediário e o write é quando eu preciso escrever finalizar o processo perfeito? então tá mesma ideia vamos já passar esse map lá pra frente e agora eu vou usar um diferente eu vou usar o pipe through lembra que eu falei? quando a gente precisa de processamento quando a gente precisa transformar dados a gente usa o pipe through então vai ser o que? vai ser no nosso map vou importar ele aqui e eu vou colocar sei lá e então a gente usa ele pra mapear dados então vamos supor um negócio vamos supor que o e ele vai voltar como um objeto certo? eu vou fazer o seguinte eu vou retornar ele como string file então vou colocar no i2 aqui pra ele ficar formatadinho e vamos ver como que esse resultado vai sair no nosso terminal ele falou que não criou o pipe through significa que você não criou nada ainda ou seja a gente vai usar esse cara pra mapear os dados e retornar a saída final então vamos implementar ele como eu falei é uma transform string então a gente já dá um return new transform string e agora o transform string uma informação legal é que ele é tanto uma readable quanto uma writable certo? então ele tem dois objetos aqui ele tem o start e ele tem o transform o start é no momento que a gente inicializa esse objeto o transform é a medida que ele está recebendo os dados perfeito? então eu quero receber os dados eu vou receber o chunk e eu sempre recebo o controller pra mandar esse valor pra frente beleza? olha que difícil a gente vai dar um controller em que a gente chama o function passando o nosso chunk só isso só isso vamos ver se funciona vou salvar vou clicar na tela olha lá que legal já retornou stringificado que é a alteração que a gente fez se eu voltar aqui sei lá e dar um um return sei lá acho que ele retorna um client ele retorna um client ponto x opa client x vamos ver se ele retorna só o eixo x olha lá se eu for mudando o eixo ele vai retornando ele então dessa forma que a gente faz o nosso mapeamento beleza? beleza? por que eu estou fazendo isso? o mouse down significa que é o nosso mouse certo? mas se a gente for reparar cara o objeto que retorna quando a gente está no touch é diferente então eu vou colocar aqui no lugar de mouse down vou colocar um touch start certo? vou comentar esse pipe through aqui só pra gente ver qual que é a diferença dele ó aqui repara ó quando é o mouse não está acontecendo nada se eu mudar aqui pra mobile atualiza a tela pra ele atualizar o nosso layout e eu clicar dentro do elemento agora você pode ver só que ó ele tem um objeto touches tá vendo? touches target touches e assim por diante então qual é o nosso objetivo com o map? é fazer com que ele retorne o mesmo objeto que a gente poderia retornar com o mouse e aí não tem diferença o nosso fluxo continua funcionando perfeitamente como a gente faz isso então? vamos criar uma funçãozinha aqui vou criar pode ser depois desse cara aqui ó vou criar const touch to mouse e aí ele vai receber alguns parâmetros então ele vai receber o touch event e ele vai precisar me falar também qual que foi o mouse event que ele disparou por quê? porque pode ser às vezes você está clicando às vezes você pode estar soltando o botão também então eu quero receber esse objeto aí então ó eu vou pegar aqui de dentro do touches certo? vou pegar somente o primeiro item dele então vamos lá vou pegar aqui vou pegar somente o elemento dele e vou chamar de touch então assim eu pego a primeira posição somente vou pegar o touch event e vou pegar o touches ponto length certo? significa que se ele identificou algum touch eu quero pegar ele então touch event ponto touches se não eu vou pegar do quê? eu vou pegar o changed touches olha que legal ele tem aqui ó changed touches então ou eu pego o alvo ou eu pego o valor que provavelmente é quando eu entro ou ele sai do clique então vai ser aqui vai ser changed touches e aqui é o tracinho e aí eu faço o quê? eu disparo um novo objeto com o mouse event certo? então vai ser o nome daquele evento do mouse só que a gente tá meio que hackeando o navegador pra ele achar que foi um evento disparado mas a gente não tá disparando o evento a gente só tá criando o objeto que ele usa quando ele dispara um evento então vai ser o client x que vai ser o quê? o touch ponto client x e o y vai ser a mesma coisa só muda o final pra quê? pra gente saber aonde a gente tem que desenhar na tela tá? então a gente vai usar essa funçãozinha aqui lá no nosso pipe agora lá dentro do nosso map então vai ser o touch aqui ele pede o evento e ele pede qual que é o evento do mouse vou fazer o seguinte já vamos criar um objeto aqui com todos os eventos que a gente vai precisar usar então mouse events vai ser o quê? o down então vai ser o mouse down depois o move então vou colocar aqui move pra quando a gente estiver mexendo o mouse vou colocar aqui também o up vou colocar também o leave o leave é pra quando sai do elemento que você tá trabalhando ou sai da janela né? também vou querer o touch start certo? que é aquele evento de quando a gente está no mobile mesma coisa vou fazer pro move vou fazer também para o end e eu quero também já pegar o click então opa vou pegar o click certo? pra gente já mapear pra não ficar trabalhando com strings mágicas dentro do nosso código então lá onde a gente tá usando o map a gente vai falar o quê? que ele vai ser o touch start pra gente validar que esse touch to mouse funciona aqui também a gente muda ele pra trabalhar com o nosso objeto então salvei quando eu clico ó olha lá que legal ó eu cliquei foi um evento do touch mas ele acha que foi um evento do quê? lá do mouse repara que tem o screen x o i também que a gente não populou a gente só populou o client x e o y porque é o único que a gente vai precisar usar pra essa demonstração se eu voltar pra tela de navegador e clicar se repara que nada acontece então a gente precisa arrumar um jeito de ouvir tanto o touch start quanto o mouse down antes da gente já cair pra esse antes da gente tentar ouvir os dois acho que já é legal a gente começar a pintar a tela pra poder ver se funcionou legal então aqui no nosso pipe to eu vou chamar esse chunk de mouse down certo? que é o objeto que a gente tá recebendo ali e eu vou criar um outro objeto pra gente mapear aonde a gente vai pintar esse objeto então vamos criar aqui mais uma funçãozinha chamada const get mouse position e a gente vai receber o canvas e também qual que foi o evento né? que é o mouse event esse mouse event aqui precisa necessariamente ser um desses pra gente saber o que a gente vai fazer na verdade vai ser o canvas e o event value que a gente precisa saber do valor que retornou daquele evento então beleza eu preciso saber do que eu preciso saber primeiro o retângulo aonde ele está relacionado então vai ser o canvas eu vou chamar ele de canvas down só pra ele não confundir com aquele canvas que a gente já tinha criado lá em cima e eu vou tentar pegar o get bounding rect certo? pra que? pra gente pegar o retângulo que ele está direcionado e a gente tentar pegar qual que é a coordenada x e y que ele está então vou dar um return x vai ser o que? vai ser o event velho ponto client x menos o rect ponto left mesma coisa pro y então muda o y aqui muda o y aqui e vai ser o top por que? porque o x corresponde ao lado esquerdo e o y é de cima pra baixo que é dentro do nosso top vamos ver se funciona se não funcionar a gente altera vamos ver então eu vou colocar aqui position o que a gente precisa? a gente precisa do mouse down a gente precisa passar na verdade o canvas e o evento aqui que é o evento mouse down vamos ver então o que ele retornou então position aqui escrevi tudo errado position e vou salvar vamos ver aqui não vai funcionar nada né tem que ser no ambiente do mobile nesse caso e vou clicar aqui opa bounding rect não é uma função vamos ver se eu escrevi errado é é get bounding client rect nomezão né então ó cliquei aí sim se eu trocar as direções onde eu tô clicando você pode ver que eles estão lá então é aí que a gente vai começar a pintar né é aí que a gente sabe que é o nosso ponto de início pra pintar o nosso objeto já vamos pintar né já vamos ver isso aqui pra gente avançando então ó eu vou usar o ctx que é o objeto lá do canvas que a gente criou lá em cima lembra o ctx eu vou usar ele pra pintar na tela então vai ser o que vai ser o move to então eu vou passar zero zero e vou criar também um line to então o line to vai pegar aquela position ponto x position ponto y escrevi o nome errado certo então ele vai falar o que eu vou começar eu vou começar a desenhar do ponto zero então ponto x é zero ponto y é zero e eu vou de lá até essas coordenadas que alguém está clicando na tela beleza por que porque depois a gente vai precisar desses pontos de entrada pra poder saber o movimento vamos fazer isso aqui mais como um debug depois a gente usa o ctx stroke pra poder realmente ver ele na tela e aí será que funciona de primeiro isso aqui mano deixa eu até baixar isso aqui um pouquinho e vou fazer olha lá que legal então ele vai sempre do ponto zero então aqui o ponto zero do nosso canvas zero x zero y até onde eu cliquei até onde eu cliquei tá funcionando beleza só que a gente quer movimentar a gente quer desenhar isso aqui mas é exatamente esse comportamento que a gente quer e você pode reparar a gente não está salvando nada em memória a gente está sendo reativo à medida que alguém clicou eu já estou mandando esse dado pro canvas já estou mapeando e imprimindo na tela vamos agora implementar aquele que eu falei que a gente precisa ouvir os dois eventos ao mesmo tempo certo quem retornar primeiro a gente já manda o valor pra frente no rxjs esse operador é o race então é exatamente o que a gente precisa fazer quem retornou o valor primeiro cai fora já vai executando e assim por diante então aqui tem um interval que ele fez que demora um segundo dois e esse aqui demorou menos tempo então daí pra frente ele já mandou o valor então vamos criar esse cara vamos lá pro operators e eu vou chamar ele de race então o race ele é um pouco diferente né o que o race vai precisar receber ele vai precisar receber o array de eventos então o array de eventos a gente vai chamar de streams opa já vamos colocar o jazz docs dele pra gente poder ver lá então o streams o que que é cara o streams tem que ser uma readable stream certo porque tem que ser uma fonte de dados mas nada impede da gente de repente querer fazer isso com um app querer fazer com outro então eu vou deixar opcional pra você usar ou um transform ou um readable stream a gente vai ver na prática depois como isso funciona também mas por hora vamos só escrever então vai ser um readable stream ou um transform stream na verdade eu vou ter que criar esse cara aqui como um type def porque a gente vai precisar de um array desse cara então eu vou chamar ele de stream assim e eu vou colocar o parâmetro agora que vai ser o nosso streams ali que vai ser esse objeto que a gente acabou de definir que pode ser um ou outro e vou chamar ele de streams e aí obrigatoriamente ele precisa retornar o que? ele precisa retornar uma readable stream certo? perfeito porque uma readable stream porque ele não vai manipular valor nenhum ele só vai pegar a fonte de dados nova quem retornou aquele dado e passar pra frente então já exporta ele certo? já chama ele de race lá e agora a gente já importa ele aqui então eu vou colocar race vou dar um tab agora lá ele recebe um array de streams certo? então ele vai ser o que? vai ser tanto o touch start quanto quem? quanto o mouse down acho que é down que a gente colocou lá e aí o processo continua o mesmo olha que bacana só que o touch to mouse ele só faz sentido pro touch start certo? então eu vou mover este cara aqui olha que legal como isso vai funcionando então olha o que ele tá falando ele vai falar assim no momento que o down retornou o valor a gente não precisa alterar o valor dele nenhum porque o pipe tool já está esperando a coordenada que seja do mouse mas se for um evento de touch aí eu tenho que fazer o mapeamento dele primeiro e voltar para o pipe tool pra ele poder reexecutar entendeu? então o pipe tool aqui a gente não precisa colocar pro down cara só coloca pro necessário e vai basicamente ali aninhando as funções vamos implementar este race então o race é um pouquinho mais complicado mas é bacana também então ele vai retornar gratuitamente uma readable stream que ele precisa de uma fonte de dados vai usar o start vai precisar do controller igual a gente tinha feito antes então eu vou precisar aqui navegar nele então const stream of streams e aí eu vou falar o seguinte cara eu vou pegar o reader certo o reader é o que? é o leitor de dados da stream só que eu tô falando o seguinte esse stream pode ser tanto um readable quanto um transform certo? então eu posso vir aqui então se ele tiver o objeto readable significa que ele é um transform porque ele tem tanto readable quanto writable lembra que eu falei que o transform tem os dois? então o que a gente vai fazer? se ele tiver um readable significa que ele é um transform stream então a gente tem que entrar no subobjeto que é o readable se não a gente sabe que ele é a fonte de dados ele já é um readable então eu pego só ele por que? porque dessa forma eu tenho o objeto getReader tá vendo? esse getReader que precisa ser depois do parênteses aqui é o que a gente vai usar pra poder ler os dados então nesse momento eu não tô carregando nada em memória eu tô falando assim ó me dá o ponteiro pra eu poder olhar esses objetos e carregar eles beleza? só que qual que é o ponto aqui cara? eu não posso colocar um await aqui se não ele vai travar todo o meu processo eu já vou mostrar isso na prática pra você ver vamos fazendo e aí eu já te mostro como que vai funcionar então ó eu vou colocar um async aqui pra você ver como isso vai funcionar e vou colocar aqui ó é... vou colocar já, já vamos fazendo né? const aí a gente pega o await reader o reader aqui ele retorna o objeto read certo? que é basicamente ali o objeto daquela linha então ele lê uma porção de dados e joga dentro desse valor por quê? porque a gente tem que chamar esse cara recursivamente então pra chamar recursivamente eu vou chamar ele de async function read vou encapsular tudo isso aqui aqui dentro por quê? porque a gente vai ter que chamar ele recursivamente já vou te mostrar ele retorna um value e um don se o don tiver true eu paro o processo se não eu dou um controller ponto enqueue porque um dos objetos retornou o valor que significa que é esse value e aí em seguida eu já dou o read por quê? porque ele pode continuar retornando dados né? então eu vou chamando esse cara de forma eu vou chamando esse cara de forma recursiva até eu conseguir ler todos os dados beleza? então eu vou chamar esse read aqui e a gente já pode ver o resultado dele então eu vou salvar então vamos atualizar vamos ver cliquei aqui aparentemente não deu problema então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar dessa forma e se der algum problema eu volto corrigindo beleza? então no lugar do read aqui só dá um return porque o start já é assim então ele sabe como resolver esse valor o que ele está fazendo aqui então? a gente está olhando para cada uma das streams ou seja o race está mandando uma stream aqui para a gente e eu estou fazendo o quê? eu estou iterando em cima dela e tentando ler o valor de cada uma então ó se a primeira retornou algum valor eu já vou mandar esse valor para frente ou seja ela já vai lá para o pipe to ou ela já vai para o pipe through aqui e vai para frente e aí eu chamo ele de novo para ver até que ela falasse olha já terminaram os dados porque imagina que em outras situações você está recebendo um valor de banco de dados e ele pode demorar mais tempo então a gente já retorna aqui uma confusão que eu acho que deve ter aqui é que a gente está usando um nome chamado race eu acho que o melhor nome aqui não é race por quê? porque a gente está consumindo as duas streams ou seja o race deveria consumir ou uma ou outra então eu vou nomear ela como combine para a gente combinar várias streams em um único canal de comunicação que a gente está fazendo aqui ou seja eu estou lendo todas elas entregando esse valor para frente e lá embaixo eu mudo ele para combine então aqui eu mudo aonde ele está a race aqui e eu mudo para combine beleza? por quê? porque a gente está combinando dois eventos claro que esses dois eles não vão executar ao mesmo tempo mas poderia executar ao mesmo tempo a gente poderia receber mas certifica que tudo está funcionando e vamos para o próximo operador então aqui a gente já combinou esses dois valores ou seja a gente pode ver que a gente consegue escrever e pintar na tela usando tanto o clique do mouse quanto o touch do celular olha lá então o combine funcionou legal tanto um quanto o outro vai voltar essa informação e vai passar pelo pipe olha que incrível a gente transformou os dois em uma única assinatura e ele continua no nosso fluxo de dados tá chegou a hora então de ir para um operador mais legal vamos imaginar o seguinte eu estou aqui no meu event down então é quando eu cliquei o botão na tela ele disparou ele começou a ler os dados certo? mas o que eu quero passar para o pipe 2 o que eu quero desenhar não é onde eu cliquei a primeira vez mas sim onde eu estou movendo certo? eu preciso saber dele claro para setar de onde ele vai inicializar mas eu preciso ter uma forma de trocar o foco certo? eu preciso trocar a minha fonte de dados a minha fonte de dados pode ser o mouse ou o touch agora agora a gente vai criar um operador que troca essa fonte de dados para o nosso movimento do teclado ou do touch vamos ver então como criar esse objeto ó enquanto isso antes da gente criar ele eu estava dando uma olhada que na verdade o nome do operador que transforma duas strings em uma só chama merge não combine então vamos trocar o nome lá só para a gente saber do que a gente está falando então no lugar de combine vai chamar de merge então combine merge aqui combine e aqui merge também beleza? só certifica que está funcionando normal aí olha lá está funcionando normal beleza então o merge está ok então beleza como eu falei para você agora a gente precisa trocar o foco certo? a gente precisa falar que beleza o primeiro evento foi disparado pelo click ou pelo touch mas agora eu não quero saber eu quero receber os dados do mouse e é só isso então a gente vai implementar esse switch map então um exemplo aqui por exemplo no momento que você clicou na tela ele falou assim beleza manda esse dado para frente mas você vai trocar o foco e falar assim é o seguinte os dados que o console log vai retornar na verdade são do interval perfeito? é isso bora para a prática então então vamos lá mais uma está ficando bonito isso aqui para fazer o switch map eu vou abrir até o exemplo que a gente tinha visto do typescript que eu mostrei lá no início vamos dar uma olhada aqui o switch map então ele estava usando o mouse down igual a gente está fazendo e ele troca o alvo para o mouse move certo? só que repara uma coisa tem uma chavinha aqui chamada pairwise eu não vou criar esse pairwise eu vou criar uma propriedade para dentro do nosso switch map para ficar mais fácil acho que fica melhor de trabalhar assim mas vamos entender o que é esse pairwise aí também então o pairwise vai fazer o que? ele vai basicamente pegar o último valor e vai somar com os próximos certo? ele vai meio que juntar eles aqui então o que a gente precisa fazer para o nosso olha lá o que ele fez ele precisa pegar o mouse down certo? que é o primeiro evento e lá do switch map esse evento passa nesse ezinho aqui certo? mas o que eu quero fazer com ele? eu quero falar o seguinte quando mover o mouse eu quero saber quem originou o primeiro evento que é o mouse down então quando eu cliquei eu sei que é onde eu tenho que começar a desenhar então é sempre esse primeiro clique eu preciso salvar ele para poder escrever ele na tela beleza? então esse pairwise vai ser só a propriedade para facilitar bora lá mano vamos criar então o nosso switch map vamos avançando switch map o switch map se a gente olhar aqui ele recebe uma função certo? e dentro dessa função ele resolve outro pipeline então vai ser o que? vai ser uma function e eu vou passar o options que vai ser o que? o pairwise para a gente facilitar não precisa criar um outro operador só para retornar o primeiro valor com os próximos tá? vamos fazer o mesmo parâmetro né? vamos criar o nosso objeto lá tá? você pode ver aqui que ele dá um return nesse from event então a gente precisa falar aqui o fn que a gente vai passar aqui necessariamente precisa retornar aí uma writable ou uma readable stream e assim por diante então o que a gente vai fazer? vamos criar aqui primeiro um type def certo? vai ser o que? que é um function abre parênteses aí e ele vai retornar ou um readable stream ou um transform stream certo? pode ser tanto usado para criar fontes de dados ou para retornar e eu vou chamar ele de stream function beleza? agora eu posso definir os parâmetros ó então arroba parâmetro vai ser o que? vai ser aquele stream function ou seja quando essa função for executada ela necessariamente precisa retornar ou um readable ou um transform stream qual que é o segundo parâmetro? é aquele options né? então vai ser o param que vai ser um object options posso até matar esses daqui ó e o object aqui precisa né? de um boolean que vai ser o options ponto pairwise então a gente precisa retornar qual que é o valor dele então ele vai retornar o que? uma transform stream por que não uma readable? porque é sempre ele vai ouvir de um pro outro né? então ele é sempre etapa do processamento né? que é a hora que a gente vai trocar o nosso contexto então mesma coisa vamos colocar aqui coloca lá embaixo vamos lá pra index importa ele e agora mano? o que a gente vai fazer? bom, agora a gente precisa trocar o foco certo? então no momento que a gente recebeu o start a gente precisa falar assim olha, beleza o start já foi ok agora vamos mudar pra ouvir o nosso evento de mapa né? o nosso evento do move então agora ele já já inicializou o evento então é a parte legal que a gente precisa agora a gente vai usar o pipe through que obrigatoriamente pede um transform tá vendo? ele precisa de um transform então o nosso o nosso switch map retorna o que? uma transform stream então ele tá seguindo exatamente aí o padrão ah Eric, da onde vem esse pipe through? vem das web streams perfeito ele falou o que? ele falou que ele retorna uma função certo? e aqui dentro ele precisa necessariamente retornar uma stream então o que eu vou fazer já aqui? eu vou já passar o move certo? como a gente vai fazer isso? vamos dar um return e aí ó mesma coisa mano vamos usar um merge olha que legal esse negócio de composição né porque a gente vai criando as funções e elas vão se ligando por quê? porque o merge já retorna uma readable stream o switch map vai tentar olhar esse cara então olha que legal quais eventos que eu quero ouvir dele? eu vou usar o from event e aí eu passo o canvas que evento? vai ser o mouse events.movie por quê? porque pode ser no computador mas também pode ser o quê? pode ser no touch certo? então a gente pode passar o touch movie também lembrando que se for touch movie o evento é diferente então a gente vai copiar esse cara aqui para aqui e para baixo por quê? porque ele converte as coordenadas do touch para mouse então a gente só passa aqui qual que é o que a gente deseja que ele fique igual é o igual ao move interessante né cara? olha que legal a gente está observando dois eventos mandando para frente estamos trocando a ordem né cara? trocando a fonte de dados o que isso quer dizer? que agora os valores que vão para o pipe 2 aqui não são mais o down ou do touch start mas sim do move e se for touch ele vai converter para o tipo do mouse se não se for do mouse ele só manda direto e a gente começa a receber eles aqui eita hein? como é que vai ser isso hein? vamos ver vamos lá implementar o switch map então vamos lá o fn se eu executar eu já sei que ele retorna ou uma readable ou uma writable string a única forma que o VS Code sabe disso é que a gente está colocando os GSDocs por isso que a gente está sempre definindo os GSDocs aqui então tá já sabemos que tem que ser uma transform string e ele precisa agora do nosso transform ou seja a cada item que a gente recebeu a gente vai pegar ele e vai precisar do controller também então agora está mais fácil a gente precisa primeiro notificar o nosso switch map que a gente recebeu o item certo? então para cada item que a gente vê aqui que veio daqui de trás a gente vai receber nesse ezinho então aqui como que eu faço? eu já passo essa function porque ele é uma função aqui certo? então eu vou colocar aqui const string vai ser o nosso fm e já passo o chunk beleza? beleza o que que esse cara pode ser né cara? o que que esse chunk pode ser? ele pode ser tanto uma readable quanto um transform certo? dentro do pipe through aqui ele retorna o transform para a gente então o que que a gente pode fazer? mesma ideia que a gente fez ali em cima né? já vou até copiar e colar daqui ou seja ou olha o readable de dentro de transform ou ele já é um readable e a gente pega o read dentro dele beleza cara agora eu já vou retornar uma função olha que legal isso aqui função que se auto executa então eu vou chamar ela sync function vou chamar ela de read para que? para a gente fazer parecido com o que a gente fez aqui a gente poderia até é acho que é melhor copiar e colar daqui vamos copiar de lá senão a gente vai ter que fazer diferente vai ficar duas formas então aqui eu já vou dar um return no read por que? porque eu vou consumir essa stream certo? à medida que esse dado está chegando eu já vou fazer a mesma ideia dá um return lá retorna só que a diferença agora é no value lembra do pairwise? então qual que é a ideia do pairwise aqui? se esse cara aqui esse cara aqui você tem que lembrar que ele é quem? ele é o mouse down certo? aqui a gente já está consumindo o mouse move ou seja eu estou mandando os dados lá que já chegaram do mouse down por aqui e agora nesse controller em queue eu estou mandando direto para o pipe 2 o resultado que veio do touch move aqui ou do move só que o que eu quero fazer se o pairwise estiver ativo eu vou mandar tanto o dado do mouse down quanto do mouse move então eu vou colocar aqui const result aí eu pego lá options.pairwise se for para fazer o pair a gente manda quem? a gente manda tanto o chunk que é o valor do mouse down ou o value se não significa que não é para ter o pair se não é só para ter o value mesmo então eu mando só o value e aí eu ignoro os valores anteriores depois eu só uso o in queue passo o result e é isso e aí repara uma coisa eu estou em loop infinito aqui cara chamei ele uma vez ele chamou leu o dado e recebeu o valor manda para frente depois ele tenta de novo vai lá até esse done for true quando o done for true ele para a execução e não fica nada para trás será que isso vai funcionar mano? vamos ver vou salvar aqui vamos voltar para a nossa aplicação que está aqui ele falou que faltou usar o new então aqui está faltando usar o new salvei vou voltar lá e agora estou movendo não aconteceu nada será que travou? vou atualizar de novo aparentemente não está acontecendo nada vamos dar um debug então para a gente ver o que está rolando no index GGS o switch map está certo então se eu colocar um debugger aqui será que a gente consegue ver aquele resultado do E aparecendo? sim aparentemente o mouse down está passando para frente então beleza vou dar um play lá já sabemos que ele está retornando beleza será que o move ou o touch move não estão sendo reconhecidos? como a gente sabe disso a gente pode entrar no operador e parar ele aqui depois que ele retornou lembrando esse done e esse value aqui só vão ser executados no momento que alguém mover o mouse na tela então salvei ó movi tem que tirar o do outro lá peraí salva e atualiza olha lá movi então o done está false e o value veio o value certo aparentemente ele só não está passando esse dado para frente direito vamos dar um next aqui então o result é o que? é o pairwise ou seja está com o mouse down e também está com o mouse move está chamando o controller em kill aparentemente está certo vamos dar uma olhada nessa posição que ele veio é na verdade cara agora mudou a assinatura né agora ele retorna um array aqui se eu colocar um debugger deixa eu tirar aquele debugger de lá de dentro então aqui a gente já sabe que está certinho então a movi agora na verdade não é mais o mouse down agora a gente tem a coordenada anterior e a próxima eita será que a gente vai conseguir desenhar já? vamos ver vamos ver vamos ver vamos lá agora eu posso pegar isso aqui como uma coordenada né na verdade eu vou fazer esse mapeamento antes então eu vou fazer aqui ó mais um pipe through vou usar o map e agora eu vou usar o function já vou te mostrar por que que eu vou usar o function então aqui eu posso arrancar esse debugger qual que é a ideia agora? todos esses resultados que foram retornados eu quero transformar ele nas coordenadas que a gente precisa pra desenhar a linha a linha na tela beleza? então então o mapeamento de dados a gente não faz dentro do pipe to a gente sempre usa o operador o operador já está lá ele já sabe que ele vai manipular cada item individual cada resposta individual então o map retornou quem? ele retornou o mouse down e quem mais? o mouse move então põe um debugger aí pra você ver ó vou atualizar olha lá ó chegou o mouse down chegou o mouse move beleza? lembrando né é um array mas ele é um array por que? porque lá a gente está falando que é um pairwise e ele é um array certo? se você passar as options como false aqui ele vai retornar somente o único valor inclusive a gente pode até testar né pra validar se isso está funcionando então ó é no switch map vou aqui aí tem um pairwise e false vou salvar acho que agora posso até comentar aqui vamos ver que aí ele volta a funcionar olha ele já desenhando tudo porque eu desativei o power o o pairwise ó e ele já está funcionando mas é porque a gente não tem um termo de parada pra ele ligar mas olha ele está sempre na coordenada zero legal, 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 legal tá vou tirar esse pairwise aqui se você quiser só pra você lembrar que está aí deixa comentado mas por default ele é true então agora a gente mapeia esse valor pra gente poder pegar as coordenadas da onde a gente tem que alterar o valor então eu coloquei esse function aqui que a gente vai cometer um pecado agora a gente vai precisar criar uma variável que só vai existir dentro desse map um estado pra gente saber qual foi a última posição então eu vou usar o this underline last position então eu estou criando ele nesse momento então eu vou falar o seguinte ele vai receber o valor dele ou seja na segunda vez ele já vai ter valor eu não quero mudar se ele tiver valor eu quero usar ele se ele for new on the find de zero eu vou usar o mouse down como coordenada beleza? e aí vou até copiar ele aqui e eu vou falar o seguinte agora eu vou iterar entre esses itens pra pegar a posição deles como assim? olha a sacada que a gente pode fazer vou criar aqui um from to significa que vai retornar um array com dois elementos e eu vou fazer um outro aqui pra retornar esses valores o nome disso aqui é pattern matching muito usado em outras linguagens de programação mas vamos ver isso na prática que vai ficar mais fácil então a primeira posição vai ser o last position e o segundo vai ser o mouse move certo? o que eu estou fazendo? eu tenho um array com duas posições então a primeira posição aqui vai pra primeira posição aqui a segunda aqui vai pra segunda aqui simples assim beleza? o que eu quero fazer agora? agora eu quero mapear esse objeto então vou pegar o item e eu quero retornar a posição certinha pra gente alterar no canvas lembra que a gente já tem essa função? então eu vou fazer posso até fazer na mesma linha get mouse position em cima do canvas e do item com isso a gente já sabe de onde a gente tem que ir e pra onde a gente tem que ir com a linha certo? feito isso a gente precisa atualizar essa posição falando que agora sim o mouse down deve ser esse cara beleza? então o last position vai ser o nosso mouse move e aí retorna o from e o to como esse passo anterior alterou o passo aqui a gente pode fazer o que? agora a gente tem o from e a gente tem o to então na próxima interação o last position já sabe a última vez que você clicou pra poder continuar ali os valores então no move to agora ficou fácil a gente coloca o from x o from y o line to continua x y e o stroke continua a mesma coisa será que isso vai funcionar? vamos ver então vou começar a desenhar já dei um errinho ali ele não conseguiu encontrar o last position ah olha o problemão aqui a gente está tentando criar essa variável mas o map ele meio que está criando um contexto sozinho ele meio que falou assim olha quando eu executo o seu fn aqui eu meio que estou usando o jeito que eu quero certo? então o que eu posso fazer? olha que bacana sempre que a gente estiver usando a gente sempre dá um bind fn bind aí a gente passa o fn e passa a função então a gente passa o bind aí do nosso fn na verdade o bind recebe uma função e eu retorno ele assim por quê? porque assim eu garanto que o this é sempre preservado não vai ter falha de this nas funções lembrando que agora eu estou alterando no switch map vamos só atualizar e vamos ver se ele estou criando no switch map então vamos colocar lá embaixo também então aqui ó aonde a gente usa o fn o fn está lá no map né? então o map está lá em cima tá vendo como eu estou executando ele? então eu preciso falar qual que é o bind então o bind é a própria função certo? porque ela tem o próprio contexto dela e aí ela executa eu acho que no switch map isso não faz muito sentido mas vamos salvar vamos ver se não vai dar nenhuma diferença então ó vou começar a mexer mouse down não foi encontrado é porque aqui tem que ser o from to né? então lá no index aonde a gente tem esse position a gente a gente estava pegando o position duas vezes né? então na verdade aqui não preciso agora eu já tenho o position x então aqui vai ser o to né? salvei vamos ver agora olha que bonito só que ó ele está grudado no meu mouse não tem termo de parada mas ele está sendo executado lindão né? ó tenta aí mano vê se o seu funcionou então estou conseguindo escrever na tela bonitão jacalinha verdona aí sim mas ela nunca para agora a gente precisa falar qual é o operador que a gente vai usar para falar qual que é o termo de parada nosso termo de parada é quando a gente solta um mouse quando soltar o mouse não é para desenhar mais tá se ficou confuso essa parte vamos só rever aqui rapidinho ó no map né? vamos lá no map toda vez que eu estou usando função né? que eu estou no switch map mas toda vez que eu estou usando uma função é importante a gente falar qual é o contexto this dele né? para quando a gente estiver usando this alguma coisa dentro dele aqui ele se manter então no switch map aqui ó que eu coloquei o this nele vamos colocar um console.log this vamos ver como que ele vai se comportar deixa eu dar um console aqui ó o this dele está undefined por quê? porque ele é uma arrow function certo? se eu vim aqui e dar um function ao invés de uma arrow function ó lá ó o conceito o contexto dele muda tá vendo? o contexto dele é preservado então é sempre importante a gente manter o bind lá para ele não se perder mesma coisa no map no map se eu estivesse usando um arrow function aqui o this dele ia ser undefined certo? mas como eu estou usando o function ele pode ter o contexto dele só que na hora que a gente estava usando o map aqui a gente não estava passando esse contexto então ó lá no map lá no map eu falei assim não cara usa o mesmo contexto que a sua fn está usando e aí é sucesso então garante que está tudo funcionando normal ó tem que ficar desenhando infinitamente aí e agora a gente vai para o próximo operador agora chegamos ao último operador dessa aula mano vamos dar uma olhada aí nesse operador bonitão ó o operador é o take until então qual que é a ideia? no nosso contexto a gente quer que ele receba os dados do movimento do mouse ou do touch até que alguém solte a tecla certo? alguém que soltou o touch ali tem que parar então a gente vai construir ele ó exatamente ó os exemplos que eles vão fazendo então ó eu tenho a eu tenho a fonte de dados que é o intervalo e eu vou pegar até dar 5 segundos então ó lá quando alcançou 5 segundos ele se exigente para e ele só imprime o que tiver ali então é sempre um termo de parada então já sabe o padrãozão né vamos criar esse take until então conch take until ele vai receber uma função na verdade ele vai receber um string né porque ele precisa saber aí quando ele tem que parar então vamos criar já o jessdoczão então essa string vai ser o que? vai ser uma readable string ou uma transform string certo? aí a gente dá mais flexibilidade para quem quiser usar esse cara aqui como a gente já sabe a gente já pode até pegar do exemplo a gente já pode pegar do exemplo aqui de cima só que olha a diferença no take until ele tem que ler somente uma vez esse item certo? porque tem que ser um string para a gente saber qual que é o termo de parada baseado no evento então já vamos criar aí o nosso param então o param vamos deixar ele ser tanto uma readable string ou uma transform string por que? porque a gente dá flexibilidade né? a pessoa pode usar como quiser como que a gente sabe como consumir esse valor a gente já tinha aqui em cima tinha aqui o nosso reader Eric, não poderia copiar essa função inteira? não olha a diferença no take until a gente precisa somente entender esse valor uma vez uma vez que esse evento disparou a gente tem que parar ele então a gente só vai ler o primeiro dado do reader e mandar para frente beleza? beleza eu vou deixar comentado isso aqui só para a gente seguir a prática que a gente está fazendo já de validar esses valores então agora o que eu quero falar eu quero falar que ele vai pegar os dados aqui do touch movie né? que o nosso switch map alterou esse valor somente até onde? somente até os eventos somente até alguém soltar o botão ou soltar o touch certo? então repara aonde eu vou colocar o próximo pipe through ele está dentro do switch map por que? isso corresponde a este contexto eu quero parar de ouvir o movie baseado em uma condição mas ele vai continuar passando esses dados para o pipe through então vamos lá então eu vou dar aqui um pipe through opa e eu vou chamar o nosso take until então o take until vai receber quem? aí ele pode receber um outro pipeline né? eu vou colocar aqui ele pode receber quem? lembra que eu falei que é soltar o clique do mouse ou soltar o clique do mouse ou soltar o touch? então a gente pode fazer o seguinte como a gente observa dois eventos ao mesmo tempo era o merge certo? que a gente já criou o merge recebe quem? um array de eventos então eu vou pegar lá o from event e aí vai ser a mesma coisa canvas mouse events ponto up então o up é quando soltamos o botão do mouse o leave quando o mouse sai da área que a gente está observando e o touch end bom beleza se é touch a gente já sabe que tem que fazer o que? tem que fazer o mesmo mapeamento tem que transformar touch em mouse até mover um pouquinho só que não é move ele tem que disparar quem? o evento do up então eu coloco o up aqui só deixar na mesma linha salva em garante que vai dar erro no terminal né? porque ele não existe então take until ainda não existe a gente tem que importar ele aqui e agora é erro de pipe throw então é isso que a gente quer por quê? porque a gente não implementou ele ainda então bora implementar o último operador essa aula está ficando top então mesma ideia retorna aí é, faltou um return né? então return e aí ele vai retornar sempre um transform string por quê? porque alguém vai ouvir os valores depois que ele terminar então ele não é uma fonte de dados mas ele fica ali no intermédio então new transform string vai ser em quem? aí olha que legal agora a gente vai usar os dois então é o seguinte eu vou usar o transform pra toda vez que alguém mandar um valor pra ele certo? ele só passar direto então eu só vou dar um controller.enqueue é como se fosse um filtro né? ou seja tá entrando aqui eu tô segurando o botão do mouse eu tô no move aqui cara ele vai passar pelo take until e o take until tem que mandar pra frente ou seja vai cair lá no nosso outro map vou até quebrar a linha aqui pra ficar mais bonitinho ó então já vai cair lá no outro map beleza? mas dado que algum desses eventos aconteceu uma vez o que ele vai fazer? aí ele tem que parar beleza? então vamos lá ver como que a gente vai fazer isso então salva aí salva lá já tem o transform e aí eu falei pra você do momento da inicialização então o que eu vou fazer? na inicialização da readable stream na hora que ele está produzindo os dados a gente vai fazer o que? a gente vai validar se a gente tem os dados corretos pra executar então eu coloco uma vírgula vou criar aqui então const read and terminate pra gente parar o processo então vai ser o async vai ser o string o controller e aí a gente move esse cara daqui pra cá então a gente vai ler ele vai obter o nosso reader e vai obter o valor dele uma única vez então vai ser reader ponto read e vai ser o velho e aí ó olha que bacana que eu posso fazer eu posso falar pro controller pra ele entregar o valor certo? então ele entrega o valor que ele recebeu por quê? porque ele precisa saber qual foi a última transação o último valor que entrou ele responde pra quem pediu e em seguida ele mata olha que legal então dá um terminator terminate aí pra ele matar o processo então a gente já chama esse terminate aqui e passa a string e passa o controller certo? é a string não precisaria porque ela já tá vindo daqui né? já tá vindo aqui de cima talvez beleza é sempre bom passar ele assim porque ele sabe qual é o contexto de cada pra ele não ficar conflitando o nome de variável e aí? será que vai funcionar? vamos ver salvei pipe true ainda não é uma função significa que ele não retornou certo esse cara né? take until take until tá certo ó esse pairwise aqui na verdade mano só pra gente não esquecer né? ele é daqui ó e aí a gente põe esse pipe true pra baixo de repente só pra você saber o que é né? porque senão ele vai ficar perdido ali tá o take to ah tá faltando índex 78 uma barra aqui então ó ele falou que eu não posso usar o pipe true porque o take until não retornou o valor de forma correta então ó aparentemente ele tá falando pipe line true is not a function vamos inspecionar isso aqui ó tá legal pra você aprender como depurar não tem o pipe true aqui? a gente pode pegar ele isolar pra cá e comentar todo esse outro pipe true certo? se você quiser colocar dá pra colocar um debugger nele mas vamos ver ó se eu colocar aqui ó a gente vê que o erro é aquele é do aqui é da função né? então a gente coloca aqui o sei lá result e coloca um debugger então vamos colocar ó aparentemente tá trazendo o mouse então tá certo parece que ele veio na hora que eu soltei o clique ó tô segurando na condicionada se eu soltar peraí que ele deu erro então ó cliquei tô segurando na condicionada mas se eu soltar o mouse é pra ele cair no debugger soltei o mouse ah então aparentemente o nosso take until tá certo então vamos descobrir o que é que tá faltando ó vou dar uns ctrl z aqui volta lá aparentemente mano o erro tá aqui ó ele tá dentro do merge né? na verdade esse switch map ó aparentemente o nosso pipe through tá finalizando aqui esse cara tá inicializando no switch map na verdade não né? na verdade ele tem que ser ligado ao touch move né? então é esse o erro ó vou pegar aqui vou mover de baixo para cima por quê? porque ó chegou o move ele vai capturar o move até que alguns desses eventos aconteçam e quando esse evento acontecer ele mapeia e manda de volta então ele vai mandar pra onde? ó na verdade aqui tá com dois né? vamos arrancar esse aqui e aí ele vai cair aqui dentro do nosso map de novo ixi vamos ver se funciona agora hein? então ó vou atualizar e vou começar a desenhar hein? ih não deu não hein? ó lá ó tá faltando alguma coisa aí vamos dar uma olhada então vamos ver aqui ó o que a gente tá fazendo lá no take until né? a gente tá falando que o start vai aguardar até ele conseguir ler isso aqui então isso aqui a gente não pode fazer o que a gente tem que fazer? é só tirar o return mano por quê? porque o start não vai aguardar mas quando essa promise terminar aí se ainda encerra o processo então vamos ver se vai funcionar será que eu não consegui desenhar agora? vamos ver ó mano parece que tá indo certinho né? ele só não tá pegando ele tá sempre começando da outra linha né? tá faltando limpar essa linha certinho ó parece que ela tá sempre pegando da última mas vamos testar no no nosso celular também ó vou atualizar ó do celular parece que ele não tá pegando mais vamos dar uma olhada lá vamos fazer o seguinte vamos colocar um debugger aqui ó pra gente ver se isso tá funcionando mesmo então dá um return aqui e põe um debugger acho que tá faltando ó ah é que tem um parênteses aqui ó então agora ele precisa fechar esse aqui certo? vamos ver lá então vou rodar aqui ó aparentemente é aparentemente ele tá rodando mas ele tá meio bugadão ó mas nem no debugger ele não bateu né? significa que ele não conseguiu identificar o nosso touchmove eu acredito que seja o mesmo problema no merge vamos lá no merge lá no start ó a gente pode tá aguardando também eu vou arrancar esse cara aqui e deixar só o read vamos ver ó agora pingou hein era isso mesmo ele tava aguardando a conclusão dele então ó agora você já aprende como faz pra depurar também beleza deixa eu tirar o debugger lá de onde tava vou voltar do jeito que tava e vamos ver se ele desenha ai sim mano ó que legal só que ó aparentemente ele tá dando uns probleminhas que ele fala que você não pode tentar assinar alguma coisa enquanto ela está fechada isso no merge certo? então o que a gente precisa fazer lá no merge antes da gente retornar o valor tentar mandar alguém pra frente a gente tem que verificar se a stream está ativa ainda então verifica se a stream já encerrou então vai ser o que? se o controller ponto desired size se ele tiver zero significa que a stream parou então vamos ver agora ó tô assinando aí ó aqui tá funcionando bem e aqui? aqui continua funcionando beleza falta só colocar a linha pra iniciar do lugar certo né só isso que tá faltando então ó o que a gente precisa fazer? agora a gente precisa falar também qual que é o evento pra esse last position recebê-lo né então aqui ó vai ser o que? se o mouse move ponto type né ele retorna lá o tipo dele se o tipo dele é o nosso mouse events ponto up então a gente vai deixar ele como null porque a gente sabe que na próxima interação a gente tem que começar do zero se não é o nosso mouse move opa inverti tudo né então faz assim assim se não é o mouse move beleza? então se for o up significa que na próxima interação ele vai tá zerado e ele tem que começar do zero se não ele recebe o movimento vamos ver então vou rodar e agora? e agora? ô louco funcionando bem top hein ó ó e se eu saio ele meio que continua de onde tava ó vamos testar no mobile agora no mobile ó continua funcionando lindamente mano vamos fazer uma última coisa vamos fazer ele apagar tudo isso aqui de volta então vamos fazer ele apagar isso aí rapidinho pra gente encerrar essa aula então ó pra fazer encerrar pra fazer o click funcionar a gente tem o clear button lá então a gente vai criar um novo então aqui vai ser o clear vai ser o que? o nosso from event vai ser no can vai ser na verdade em cima do clear e a gente tem o mouse events ponto click né pode deixar como ele também ou colocar como mouse também tanto faz agora agora vai ser um processo mais simples né agora que a gente tem o click a gente não vai usar nada dele então a gente já pode usar o pipe to downwritable string write a gente recebe aquele chunk pra que? pra gente pintar na tela só que pra gente pintar na tela a gente tem que ter guardado esses dados aqui né então vamos criar aqui um objetinho aqui eu vou chamar aí de const store que vai ser o que? o db que vai ser um objeto vazio vai ser um get que vai retornar ele um set que vai setar os valores certo? então aqui vai ser o item só que agora o que que vai ser? como ele é um array eu vou inserir no banco certo? então eu quero voltar no tempo então eu já vou inserir ele na ordem correta então eu vou inserir ele de baixo pra cima porque na hora que eu iterar nele eu já sei como fazer e eu vou ter um clear também pra limpar então a gente pode dar um db.length zero só isso? só isso vamos lá então toda vez que a gente mudar a posição a gente tem que salvar ele aqui então eu vou dar um store.set e aí a gente passa o from e o to certo? então toda vez que a gente inserir ele ele vai colocar no fundo da lista por que? porque quando a gente iterar nele a gente consegue voltar no tempo beleza? então agora pra gente começar a pintar você dá um ctx begin path a gente já fala que a gente vai mudar de cor pra poder apagar vamos pintar ele de branco stroke style vamos passar o white e agora a gente itera em cima do nosso objeto então a gente tem o from tem o to of store.get agora sim agora a gente move igual a gente tá fazendo aqui se a gente quiser copiar e colar então vai ser o from o to o stroke e eu vou fazer uma coisa a mais eu vou fazer ele demorar um pouquinho pra poder mudar o negócio vou colocar aqui em cima cost sleep então a gente passa os milissegundos set na verdade new promise addon set time out passo o r e passa o milissegundos por que? porque a gente pode usar a sync e a wait agora então eu vou colocar a wait sleep e vou colocar 5 segundos ah ele tá reclamando que tem o a sync certo? então coloca o a sync aqui em cima o que a gente espera que agora aconteça? bom conforme a gente vai desenhando na tela ele vai guardando dentro da nossa store quando eu clicar no botão clear ele vai fazer o que? ele vai inicializar uma nova linha vai ser em branco e vai pintar ele de branco nesses itens a gente tá iterando ele nesse from to mas lembra ele sempre tá inserindo de baixo pra cima então teoricamente isso vai funcionar depois é vamos salvar vamos só dar um store clean né store.clean pra ele limpar a store pra gente não ficar rodando nele de novo e vamos ver o que acontece então eu vou pintar aqui vou pintar aqui aqui e aqui ó meu desenho ficou bonito vou clicar no clear ô louco só que a linha tá toda branca né então a gente tem que dar um reset nesse canvas depois então a gente faz o que? vamos dar um reset canvas aí ele recebe width né então a gente passa o canvas width que é o atual e o canvas height pra ter certeza que ele não vai usar mais nada e agora a gente tenta de novo então ó desenhei e cliquei desenhei de novo ô louco aí sim tudo funcionando testa no computador também vou desenhar desenha tudo aí deixa eu tirar esse debugger daqui desenhei clear ai sim mano ó e se a gente passar uma linha em cima da outra ó que bacana ó ele vai limpando e vai deixando branco como se fosse um apagador mesmo ó vamos escrever aqui ó vamos ver se eu faço o eric olha que legal cara ficou bem louco né mano JS show demais maluco programação reativa exige muita prática entender os operadores do rxgs então pra mim foi bastante desafiador no início mas ao longo do tempo facilita demais a vida na hora de construir aplicações complexas com o menor número de bugs possíveis é sempre partir das ideias de programação funcional criando funções puras tendo responsabilidade única em cada etapa e principalmente conseguir compor funções dentro do pipeline fica de lição de casa implementar outros operadores e incrementar essa demonstração assim que você conseguir fazer publique nas redes sociais e mencione o meu perfil assim eu posso reagir e analisar o que você fez espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas eu sou Eric Wayne e te vejo no próximo vídeo se você nunca ouviu falar sobre programação orientada do ventos programação orientada do ventos pipeline que é um coração programação funcional é um paradigma paradigma então quando o ls então quando o ls enviar o primeiro item o red-1 ai caralho padrão muito poderoso quando a microsoft quando a microsoft e o google need a for como nesse exemplo como nesse exemplo como nesse exemplo que você usa o from para gerar uma stream cada item dessa fonte te dá e eu tenho certeza que pode ajudar a melhorar os conhecimentos técnicos e conhecimentos técnicos ah técnicos depois de cair para a apresentação ai caralho apresentação não demonstração então chega de falar ebron 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 entendeu os operadores então do de novo ebron 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 m m Legenda Adriana Zanotto